Todas as manhãs, quando eu acordo, eu me lembro de você. Todos os momentos do meu dia, não consigo me esquecer. Diga meu amor, o que que eu faço, pra não me lembrar do seu abraço, eu preciso me esquecer. Entro no meu carro e ligo o rádio, e uma canção que traz você. Tudo que eu vejo de bonito, me parece com você. Diga meu amor, o que que eu faço, eu preciso arrebentar diferentes braços, que me prendem a você. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela volta à solidão. Vento de saudade no meu peito. Visibilidade distorcida, pela lágrima caída, pela volta à solidão. Vento de saudade no meu peito. Vento de saudade no meu peito. Esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Tudo pode lembrar você Por onde eu passo Eu preciso esquecer Tua pina no meu cora fruta Dentro de saudade do meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão É chuva no meu cora fruta Dentro de saudade do meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão É chuva no meu cora fruta Dentro de saudade do meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão É chuva no meu cora fruta Pela dor da solidão Pela dor da solidão